Saiba quais são as cinco melhores cidades para se morar em Sergipe, o menor estado do Brasil. E começando pela quinta, que é o município de São Cristóvão, que já foi a primeira capital do estado e é uma das cidades mais antigas do Brasil. E São Cristóvão já foi eleita como a quinta cidade com o melhor capital humano do Brasil, que relaciona diversos fatores, como economia, desempenho na educação, geração de empregos formais e entre outros. E São Cristóvão também é uma das cidades históricas muito visitada por turistas, no qual possui diversas construções de grande importância histórica, que reúne igrejas, museus, praças e diversos outros monumentos de grande valor agregado. E o município possui um pouco mais de 95 mil habitantes e fica a 25 quilômetros da capital do estado. E a quarta cidade entre as melhores para se morar em Sergipe é o município de Lagarto, que chama a atenção por ser uma das cidades que mais cresce no estado, muito por conta de diversos fatores, como a sua localização geográfica, que contempla cerca de 500 mil habitantes em um raio de apenas 50 quilômetros. E Lagarto é um município bem estruturado, que oferece uma boa qualidade de vida para seus moradores, e sendo também uma das regiões que mais gera emprego no estado. E Lagarto também é conhecida como a terra da vaquejada, no qual possui até o parque de vaquejada mais moderno do Brasil, chamado de Disneylândia da Vaquejada, devido à grande estrutura e conforto do parque. E a terceira cidade muito boa para morar em Sergipe é o município de Itabaiana, que possui um dos maiores centros comerciais do estado de Sergipe, município que também é conhecida como a capital dos caminhões, por ter o maior percentual de caminhões por pessoa no país. E Itabaiana também fica localizada em uma região privilegiada no agreste sergipano, que oferece diversos atrativos naturais muito visitados por turistas, como no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, que é um dos principais polos de turismo de aventura e ecoturismo de Sergipe, como também o Parque dos Falcões, que é o único centro de criação e multiplicação de aves de rapina da América do Sul. E a segunda cidade entre as melhores para morar em Sergipe é o município de Nossa Senhora do Socorro, que é uma das cidades que mais gera emprego em todo o estado de Sergipe, muito por conta da região ser um importante polo industrial de diversos segmentos e também por possuir um comércio bem desenvolvido, no qual é um dos mais movimentados do estado. E também Nossa Senhora do Socorro possui uma grande riqueza mineral em seu território, sendo que na região possui um grande volume de salgema, além de ser uma grande produtora de calcário, magnésio e sal de potássio no Nordeste. E por último, nessa lista de melhores cidades para se morar em Sergipe, é Aracaju, a capital do estado, sendo que Aracaju é até considerada uma das melhores capitais para se morar no Nordeste, e que também já foi eleita como uma das capitais com melhor qualidade de vida do Brasil, além de ser uma das capitais mais baratas para se viver no país. E Aracaju também chama atenção pelas suas belíssimas praias, no qual possui cerca de 35 quilômetros de litoral, e que sempre é movimentada por turistas. E Aracaju é uma cidade extremamente estruturada, muito por conta de ser uma das capitais que foram totalmente planejadas no país. E essas são as cinco melhores cidades para se morar no estado de Sergipe. Aracaju 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 Aracaju